Na noite desta quinta-feira, 16, o Santos visitou o Santo André em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista, no estádio Bruno José Daniel, e finalmente contou com a reestreia oficial de Lucas Lima. Neste meio de tempo, entre a saída e a volta ao Peixe, o Camisa 23 passou por Palmeiras e Fortaleza. Lucas Lima não jogava uma partida desde o dia 10 de novembro, quando atuou por 23 minutos no triunfo do Leão do Psy de 6 a 0 sobre o RB Bragantino, em casa. Ele ganhou destaque nas redes sociais santistas no pós-jogo de hoje e o retorno, claro, que seria um dos assuntos mais comentados com um empate em 1 a 1. O duelo do time comandado pelo técnico Odair Hellman começou a ficar mais movimentado a nível de bolas na rede com a saída do ex-verdão aos 10 do segundo tempo, dando lugar a Ivone. Pablo abriu o placar e Steve Mendoza buscou o resultado para o SFC, fora de casa, dando números finais ao placar. Uma parte dos torcedores acredita que o Meia não esqueceu o bom futebol já apresentado no Santos anteriormente, entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2018. Porém, há uma ala acreditando que o nível do elenco não é tão alto assim, o que fortalece uma avaliação positiva da fase que o medalhão de 32 anos se encontra. Jornalista, 22 anos, nascido, criado e com base no Rio de Janeiro. Vivo futebol desde o berço, com passagens por clubes. Graças aos deuses da bola, somo experiências em coberturas da seleção brasileira, eventos da CBF, premiações e hard news. Lapidado no portal Giro, desembarquei por aqui para trazer detalhes, informações de bastidores exclusivas em primeira mão. Eu também estou presente no 5 e faixa, meu projeto no Youtube. Obrigado. 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 Obrigado.